Saudade Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Sua dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes ais São prantos de dor Que dos olhos cai É porque nem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais Não virei jamais Meu primeiro amor Meu primeiro amor É porque nem sei É porque nem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais É porque nem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais Não virei jamais Nessa존 Não virei jamais